Na ponte do Rio Sorinho, chegamos 5 horas da tarde, tá bom aí, filho? Tá, vamos olhar para aí, para que a gente não conhece. Banho gelado, chão de bola. Vamos acampar hoje, e aí de cima, chão de bola. Não tem escritura, não tem campo, nada, então vai ser um desatão a pé. Vamos lá, vamos lá.